Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou Amanda Goulart e hoje eu vou cantar a música Osama da Gabriela Rocha com o Lucas Agostinho e eu espero que vocês gostem. E toma o teu lugar, nós invocamos, acende e chama, que venha o teu reino, nós nos rendemos e tudo entregamos, pra sempre cantaremos. Osama, osama, osama. Osama, osama, osama. Osama, 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 os Nós invocamos, acende e chama Que venha o teu reino Nós nos rendemos, tudo entregamos Pra sempre cantaremos Osana, osana O noivo vem O noivo vem Então é isso, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like De compartilhar com seus amigos E de se inscrever aqui no meu canal Um beijo e até a próxima!